Olha, eu tenho uma nota de carnaval aqui ó, a equipe do programa Zé Cirilo na TV vai cobrir a folia na cidade de Urbano Santos, é? Ah, não tô sabendo disso, é Urbano Santos, é? Que legal, que bom rapaz! A sensação por lá será o bloco NTI. Não te interessa, NTI. Ouça a baixinha, joga aí, vamos lá! Olha lá! Ouça a baixinha do bloco NTI! Não te interessa, olha aí ó! É impressionante, é impressionante Zé Cirilo! Olha, abraço para o Eduardo, Ednilson, Irã, Avelada, Seconha, Prefeita, Iracema Vale, que tá ligadinha! Carnaval de Aligueira, cidade de Urbano Santos, cara, Urbano Santos, cara! Que legal, meu irmão! Ai! E não...